Música Eu vou conversar agora com o médico veterinário Ricardo Passos ele é especialista em melhoramento genético e nós vamos falar de um tema interessante voltado para a pecuária de corte que é a valorização do bezerro que a princípio está preocupando muito a cabeça de quem quer engordar para produzir carne é mais ou menos isso? Olha Toninho, o momento é esse o bezerro está valorizando, ainda não está no pico ele ainda tem mais espaço, laceio, como diz o pecuarista para subir de preço eu acho que os preços nominais vão subir ainda para a próxima safra e hoje o que a gente está vendo e é muito claro isso que para que se tenha um bom resultado na recria e na engorda você tem que ter um bom bezerro e as contas são muito apertadas realmente para a pecuarista que está fazendo a recria e para poder melhorar essa relação de troca a única expectativa de mudança seria a questão de subir a rouba efetiva do boi gordo na cadeia final até para poder diminuir um pouco o percentual do ágio que hoje está muito alto De maneira geral, Ricardo, o que está acontecendo hoje dentro da pecuária é que nós estamos observando algumas transformações na velocidade de abate desses animais muita gente já está conseguindo pegar um animal aí na faixa de 8 a 10 meses e no prazo de um ano abater esse boi com 22, 23 meses com um peso por volta aí de 550 a 600 quilos e isso está fazendo com que a rotatividade fique mais rápida e isso também está influenciando no preço do bezerro, né? Exatamente, Tony inclusive eu tive a oportunidade essa semana de acompanhar um cliente nosso que tem uma fazenda em Goiás de produção de bezerro a recria intensiva em São Paulo os animais entraram no ano passado na recria com 7 arrobas e eles ganharam 14 arrobas na recria em gorda intensificada em um ano sendo que os últimos 60 dias os animais estavam no confinamento então ele teve 7 arrobas na cria, na desmama e 14 arrobas na recria em gorda sendo que foi uma recria já intensificada então no custo de produção que ele está fechando para esse ano está produzindo uma arroba na recria em gorda uma arroba de próximo de 100 reais e foram negociados em São Paulo o valor nominal para abate agora esse mês de setembro já estava travado inclusive esse preço de 163 reais então com esse ganho que ele vai ter acima de 60 reais por arroba produzida ele em 14 arrobas vai dar 720 reais então justifica ele pagar o ágio do bezerro que ele levou que ele tem a fazenda de cria aqui mas ele precifica esse bezerro no preço de mercado para levar para lá e ainda tem um retorno econômico financeiro do negócio por volta em torno de 500 reais por boi então isso é uma alternativa que ele achou para poder justificar o aumento de preço de bezerros quando a gente pensa na recria tradicional onde você vai ganhar 5 arrobas por ano 6 arrobas por ano já é um bom ganho a pasto essa conta fica mais difícil porque você acaba produzindo uma arroba mais cara e com um giro de 2 anos então assim hoje a situação é igual você passar em atoleiro tem que acelerar senão você fica encravado no meio da estrada e esse atoleiro que ele está falando essa velocidade que você tem que ganhar está muito relacionado com a época do ano quer dizer, o bezerro aí de 7, 8 meses, 9 meses de idade ele tem que ganhar muito peso é na época das águas e nós estamos utilizando falando inclusive numa carreta na descida ela tem que ganhar velocidade para poder aguentar subir e é justamente aí uma das alternativas a época das águas é fundamental, né? Exatamente, Tony na época das águas que é a estratégia de produzir a arroba mais barata para você fechar uma média de 100 reais você está produzindo a arroba nas águas abaixo de 90, sabe? E tem algumas fazendas com muita eficiência produzindo bem abaixo desses 90 até de 70 a gente tem relatos até de 60 reais mas às vezes quando a gente vê isso por exemplo, tem um pecuarista que está lá o boi está ganhando 600 gramas por dia fica satisfeito e acha que está tudo certo só que a gente tem que lembrar que o boi tem potencial para 900 gramas até para mil gramas se for um animal de potencial genético bom então se a gente der uma suplementação nessa época das águas a gente consegue produzir uma arroba mais barata mesmo tendo o custo adicional da suplementação e consegue acelerar o abate e ter um giro mais rápido então o que é o giro? o giro vai impactar diretamente na rentabilidade mensal sabe? então uma coisa é você ter 500 reais de lucro num boi numa engorda de 12 meses a outra coisa é você ter 500 reais de lucro por boi em 2 anos e às vezes tem aquele pecuarista que vai ter um resultado em 3 anos então a velocidade vai impactar a rentabilidade mensal na realidade hoje a pecuária ela dá essa oportunidade para você você que escolhe o seu resultado você quer ganhar dinheiro você quer perder dinheiro falando isso até parece um pouco difícil de entender mas é dessa forma Toninho se você não tem um bom manejo de pasto você não tem uma boa genética você escolheu daquela forma não investir no seu pasto não investir no genético se você suplementa ou não suplementa a escolha é sua de suplementar ou não se você comprou os alimentos com antecedência fez uma boa nutrição e mais barata também a escolha é sua então isso que eu acho bacana da pecuária é que a decisão de como fazer está na sua mão e também analisar os custos com antecedência de repente você faz tudo isso faz as suas contas e não vale a pena você pode sair fora da operação e está tudo certo Toninho você você que escolhe o que você quer ganhar é claro que tem o preço final da rouba que vai impactar nisso a gente não pode deixar de pensar nisso e a gente não põe o preço da rouba mas a gente pode negociar com antecedência para garantir o preço que te dá uma margem de lucro agora se você escolhe ir para o balcão e ver se vai estar melhor ou não você vai assumir todo o risco se você negocia com antecedência você tem a possibilidade de travar seu resultado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado e aí e aí e aí